Volta Volta, volta meu amor estás perdoado Volta, oh volta Volta meu amor estás perdoado Se queres voltar para mim não tenhas medo Eu até já esqueci o passado Volta, oh volta Volta meu amor Estás perdoado Volta, oh volta Volta meu amor estás perdoado Se pensas em voltar arrependido E se a prometeres que estás mudado Volta, oh volta Volta meu amor estás perdoado Volta, oh volta Volta meu amor estás perdoado Se queres voltar aqui porque me amas E que és feliz só a meu lado Volta, oh volta Volta meu amor estás perdoado Volta, oh volta Volta meu amor estás perdoado Volta meu amor estás perdoado Volta meu amor estás perdoado Só te perdoei porque te amo E sei que tu não foste o culpado Volta, oh volta Volta, oh volta Volta meu amor estás perdoado 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 Oh, volta, volta, meu amor, estás perdoado Volta, oh, volta